Caralho, vou postar isso ai Vou postar até no instagram Vamo embora Veja assim pô, olhando pra trás Se tu sai na foto Selfie Pera ai, Selfie Zona aqui Tira assim ó, auto data Não, da pra tirar aqui ó Selfie Zona aqui ó, olhando aqui pra placa Sobe ai, fica em pé ai Caraca Ficou irado Vamo embora Vamo pra onde? Deixa eu ver o que ta rolando aqui Quer dar uma brisada lá não? Cai um airdrop lá em Michigan Vamo embora então Quer ir lá? Bioshock Bora Mano, Bioshock é da hora velho Tô pra jogar ai Tenho todos Marcar aqui A verdade é que não falta jogo né, só falta eu jogar mesmo Marcar onde? Marcar onde? Ai ó, camuflada aqui em cima da árvore Ninguém velho É só pegar os player ai Caraca, o cara bugando na... Mas ficar aqui agachadinho também fi Não atira não, a arma não sobe não Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora O que aconteceu? Obrigado, Vicão, mano. Para. Obrigado aí demais, velho. Um descanso aí pra você. Beijo. Ó. Bora, rapaziada. Não tem aquele mapa não, hein. Aqui direto, né? Será? Será? Acho que é. Sei lá. Por aí. Acho que sabe, é. Uma hora chega. O Anderson tá falando que a senha 1 não tá dando. Ah, é, velho. Falando da sala. É, ele não tá sabendo entrar, bó. Eu marquei aqui, eu marquei aqui. Pô, velho, eu mantei o número da sala pra ele, velho. Ele tá bizonhando, né, velho. Ah. Ah, não pode mirar, só mira fora da safe, né? É, é, é. É, é, é. Vai pra lá? aqui ó uma blaze aqui é isso mesmo porra aí ó meu dia tá tudo aqui mano comigo tá aqui ó blaze zona aqui ó não quer aonde vixi peguei aqui também tô eu vou ter que voltar também ó ah que isso velho ah meu dinheiro tá tudo comigo aqui meu dia também tá tudo comigo 3.500 reais alguém quer essa blaze aqui ela como não tem aqui ou não é mais nada ouve é o outro se a gente mandar o nome da sala escritinho certinho lá a senha aconteceu eu falei pra todo mundo fazer porta e na barraca aí tu fez os caras raio do aí e levar a barraca na janela de cima pô a ideia da frente a janela tem uma escada de ferro aí dentro da nossa entrada da base ali pra gente entra direita escada de ferro é por ali e só que eles entraram pelo lado de fora na janela eu posso a janela ali tem que botar uma parede ali e quem que é blaze aí eu tirei lá para mim esquina no meu mãe o oeste a oi tu montou a macmillan né eu vou vender eu vou vender essa blaze aqui em venda quem foi que chamou o grupo quem chamou o grupo a gente chamou antes aí não dá para vender a blaze não pô para que dá assim e aí e aí não tem aqui e aí entrou aí e 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 aí eu acho que foi a mesma coisa quando a gente começou a fazer a base lá ó e aí e aí e aí e aí Exatamente, pelo mesmo lugar que ele entrou, velho Aí, pra completar Pelo, eles só raidaram porque, tipo, eu e o Pablo fomos quicados pra alguém entrar no server, velho Foi mais estranho, tá ligado? Porque a gente tava com visão dos caras Eu, tipo, primeiro dei um tiro num cara que tava lá, eu vi os três Aí os caras tavam tentando dar pezinho pra entrar nessa janela que eles raidaram Aí, pô Quando eu e o Pablo caímos, os caras provavelmente conseguiram raidar, porque a gente caiu, né, velho A gente não caiu, tipo, a gente não tomou desconect O nosso jogo fechou, mano, como se a gente tivesse sido expulso pra alguém entrar, velho Foi muito estranho Eu não consegui entrar porque minha energia aqui não tava prestando Aí, quando funcionava uma fase, eu tentava ligar o computador, o computador desligava Foi mó estranho mesmo, velho Tá por reto Dá pra até foder no computador, lá, por causa de prova, lá pra foder Se eu correr, se eu te queimar, meu computador Só o meu HD aqui dá pra comprar um... um golzinho quadrado Porra Porra Deu o que? O Laca podia comprar Dez vírgula quatro Que isso? SSD SSD de seis Tera? Aham Tem o que aí, porra? Pornografia, é? Só... Puleragem Só filme Porra Pirataria, né? Pirataria, é? Eu não acho ninguém pra pagar ele, porra Não quer vender por quanto? Ele tá arrumando como? Oito mil Beleza Ninguém vai querer mesmo, mais caro que meu PC Poxa, ele é doze, o valor dele pra tu comprar novo Ah, então Mais caro que meu PC, meu PC vale isso Ele tá arrumando como? Ele tá arrumando como? Pronto Aí os caralho Faz um pack lá, fechado Leilão, porra É Tinha uns contato de leilão, aí ele veio... Vem numa caixinha Numa caixinha de uma plaquinha de vídeo... AGP, véi Tá, dentro da caixinha O SSD... É... Como que é o SSD? Ele lê... É M2 não, né? Não, é PC Express Isso aí é Porra, isso aí é bom pra caraca, man Ele lê... Ele lê umas... Seis, sete vezes mais rápido que um SATA É... Sim, sim Eu tenho um SATA e um M2 aqui É... O M2 já deu... A porta já é mais rápida, né? É Porque o M2 eu tenho que mudar o sistema operacional Porque ele é novo, velho Botei esses dias aí... Preguiça de trocar Ah, esse aqui... Só que esse aqui... É... Ele é dividido... Ele é dividido em duas partes Aí era... Quando eu formatei... Era pra mim ter feito um raid... E eu não fiz... Se eu fizesse um raid com ele... A velocidade ia aumentar muito... Fazer um raid zero... Aí eu não mexi ainda... Porque não tem espaço pra me guardar minhas coisas... Tira tudo de dentro... Boa, mó base zona, hein, velho Que isso? Que base é essa? É... É... Helicóptero que caiu daí... Helicóptero que caiu aí... Helicóptero que caiu aí... Tem... Tem zumbi nele? Tem... Ah, então ninguém foi ainda... Tem... Não sei... E a pesca é no mesmo lugar, né, Pabllo? Aham... Aquele dia... Tem um checkpointzinho aqui... Um checkpointzinho aqui... Ficar esperto, hein... O bi vai lá nele? Ah, tô, já... Alguém puxa os zumbis aí, velho... Que isso, velho... Só vi o sangue dos zumbis subindo... Que é louco... Pegue a faca, velho... Cuidado aí, velho... Fica boa aí, não? Tem um... Tem um... Pochila... Chega um plant carrier aqui... Eu quero, eu quero... Ó, tem um... Tactical Belt aqui... Tem alguém que tá sem Tactical Belt aí... Tá bugado... Tá bugado, não vem na mão não... Alguém tá sem... É... Tactical Belt mesmo... Eu tenho aqui, alguém quer? Peraí, cadê o Tactical Belt aí... Tinha no chão... Vai querer o... O Platical aí, eu acho... Quero, cadê? Aí, pô... Só que não tem... Ele tá sem bolo só... Preciso de avisar aí se ele tá conseguindo... É, tá bom... Fica bonito aqui, pelo menos... Beleza também é legal no jogo... Vambora... Olha lá... Já tô vendo a fumacinha do... R-Drop... Também... R-Drop tá maneiro, né? Só não vi caindo ainda... Caindo eu nunca vi não... R-Drop? É... Eu já vi, já... Tá ligado aquela série de Mandaloriano? Sim... Tá parecendo um... Um grupo de Mandaloriano, é? Aquelas capas... Hum... Aqui, deixa a pedra aqui... Dá pra ver lá, tá? Aí sim, hein? Vai longe demais, né? Não... Não... Tá de Sniper, né? Vou chegar empurrando lá, hein? Pera aí... Olha se tiver negra aqui atrás... Não... Aqui atrás não tem não... Atrás de todo... Difícil, né? Tem não... A gente veio daí... Tem não, tem não... Picar o mato ali já... Tudo nem aqui embaixo... Isso sim, velho... Pode ir lá em cima e na direita, pô... Tá ligado... É, então... Tem um mochila nele ali que eu tô vendo... Tô com muita vaga na minha mochila ali... Eu também... Também, velho... Tá com uns negócios aqui, mas dá pra arrumar... Pô, 400 metros... É? Pegou o Handfinder aí? Aham... Cara, é pático, né, velho? Pô, cara, tem até os Handfinder... Aí, velho... Ela é braba... Ué, achei que tá confiante aqui... Não tem ninguém olhando aqui... Preparado... Em pézinho na frente... Ó, tem um caixote aqui... Com uma... Picareta dentro... Daqui a pouco chegam os caras aí... Fica ligado... Zumbi... Picareta não serve de nada, velho... É... Só pra bater zumbi mesmo... Que ela mata com uma porrada na cabeça... Eu acho a 2... O que é isso? M4... Eu vou pra aquela montanha lá embaixo, né? Pega aí... Pega aí... Pega tudo... Pega aí... Ué, eu sei que é meu boneco... Tá bugado, velho... Tu pegou pente de M4 aqui... Com 30 bala, o sır? Peguei, peguei, peguei... Tá precisando? Tu pegou um Supressor também? Peguei... Chato, chato. Não, é porque tá mostrando pra mim, pô. Tá bugado aqui no chão. Porque eu demoro muito a ir não, caralho. Nem vale a pena sair, acho que alguém já rapou já. Eu acho que eu escatou o loot aqui e o loot ficou aparecendo. Vaz ali, fio. Vaz ali. Levar a mochila, ou não? Vai lá pra base lá. Essa maqu... O Mark Millen era silenciado, né? É. Caraca, tirei um print monstro aqui agora, fio. Ah, responsa. Printei com o nariz, fio. Mas sim. A mão tava na mira, a outra tava no... O bagulho... Foi de uma vez que eu e o Pablo veio aqui e a gente controla dois players aí. Ah, tá morrendo. Ah, tá morrendo. Ah, fio. Porra, machuquei agora, véi. Porra. 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 Tá pulando aí, é? Porra. Pulei se querer ali, não vi. Tropecei, véi. Pô, só acho que é a base não, viu? Não me segue não. É por aqui mesmo, é? É. Prazer é muito engraçado. Por aí mesmo. Pera aí, a nossa base? Não, né? Não. A base me dá de bichinho, pô. Ah, tá. Por aí, acho que é por aí mesmo. É, por aí mesmo. Ué, acho que não, hein? É, porra. Era só atravessar o morro que chegava nela? É, gente. Não atravessou ainda o bagulho. Relaxa. Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tá meio... Tá muito afobado, mano. Tá muito afobado, tá muito afobado. Pois é, mano. Fala o meu bonito, ó. É, porra. Tem que tomar um Rivotril aí, mano. Quer um Rivotril? É, porra. Quer um Rivotrilzinho? Quer outra? Eu quero. Tá doido. Tá doido. Tá doido. 5 gotinhas, 5 gotinhas. É, curtir a lombra. É, curtir a lombra. Bota, já vai botar na língua. Alguém já olhou, já pode? Já? Olhando agora. Ah, olha aí dentro. Tá longe ainda. Tem zumbi. Não falei não, mano. Que zumbi lá é mato. Então... 200 e... 360 mil. Zumbi? É. É. Ah, tá. Lotado, lotado. Ó, vamos lá. Os caras não tem vindo muito pra cá, não. Um pouco. É. PVP aqui no rola, quase. Já encontrou os pegadinhos. É, às vezes acha, porra. Não acredita, não. Antigamente eu vinha pra cá, mandando PVP maneiro aqui, mano. Já camperei muito aqui. Também. Ficava de Sniper aqui, esperando os caras. Ficava só debaixo desses pinheirinhos aqui, ó. Sim, precisava. Solando na base. Vai lá com o Ash lá. Ó, vai. Calma aqui só. Aqui debaixo. Pou. Ih, aqui tem flare. É. Pô, enchei isso aqui todo, mano. Mochila. Eu acho que tá passando aqui, velho. Não sei lá, velho. Tem esse monte de zumbi aí. Tem. Foi quase impossível, cara. Terem passado com esse monte de zumbi aqui, velho. Aqui é, mochilão. Tem papel. Tem zumbi nasce, pô. Springfield aqui, ó. Quem gosta de Springfield? Porra, Springfield. Springfield o quê? Os caras. Simpsons mora lá, né? Springfield. Pô, munição aqui, pô. Aqui não tem o quê, pô. Pô, o que foi, pai? O que é isso, cara? O que é isso, cara? O pai jogou aqui um bicho aqui, velho, em mim. Pra me assustar, pô. Pô. É, pô. Vai vendo. Ainda bem que não deu... Ainda bem que não deu aquele gritinho, hein, velho. É. É. Mas o da gritinha, tá me estranhando, pô. Já usado o gritinho aí de esparrado, hein. É, ao vivo, né? E aí ia rolar o clipe. É. Ia virar um meme. É. Só que mudaram aqui, a questão do morro aqui, ó. Você fica aqui no... Ah, daqui mais de cima dá pra ver melhor. Olha os caras aí. Tá limpa ele aí em cima já, hein. E aí, cadê o antes? Tem um baionete aqui, ó. Se quiser botar uma arma aqui. O que é? Sei lá. Sei. Tá na base, hein? F***, pera. Alguém manda o bagulho do convite, mano. Ah, peraí, pô. Caralho, os caras tá atirando você aí antes. Eita porra, meu irmão. O cara tá atirando o cara, velho. Latinha aí, ó. Mandou. Eu demorei pra mandar aquela hora lá a resposta, porque eu tinha levantado a cadeira aqui. Vou testar uma camininha aqui. Testa aí, vó. Opa. Massa. Finenciada. Finenciada, filho. Nem escutei. Nem escutei o tirambaço que eu escutei. Ó o zumbi, ó o zumbi. Mataram o zumbi aí? Douro. Matei. Que isso? Sniper americano. Sniper baiano. Sniper baiano. Sniper baiano, é, é, é. Sniper baiano. Ai, caralho. Já tava falando que eu sou baiano. Eu sou baiano. Eu sou baiano. 3.38 aqui, ó. Pra quem quiser. Peguei uma... Triga e 3.38. Uma baioneta aqui, quem quiser botar no risco. 3.38 eu quero. 3.38 eu quero, não. Ó, baioneta, quer a bota na sniper aí? Tá? Não dá. Que só na... M4 só mas. Não. M4, SKS, AK eu acho. É, é bonzinho. A Macmillian tem que botar, mano, cê é louco, porra. E aí, vamos pra onde? A Macmillian com um poesizão aqui na ponta, bicho, ó. É field ou zeleno? Tô com mais spring field aqui também. Vai, bô. Nave soa, bô. Zeleno a gente já vê, né, vai de zeleno. Bora lá pra zeleno, que vai sair do antes, né. Alguém tem um mochila aí? É, vai na... De zeleno nós vamos lá. Ou na base dos caras lá. Ou na base dos caras lá. De zeleno nós vai pra Vavilobo, de pra Vavilobo nós vai pra base dos caras, porra. Não, porra. A gente já tá rodando um cidadão. Não é caminho? Não é caminho? É. Quase. É, porra. É quase caminho, porra. É, porra. É caminho. Aí, Paulo. Se quiser, ó. Vamos aí. Cadê? Aqui, ó. Valeu, valeu, valeu. Você tá de M4, né? Você tá com quantos pente aí? M16. Ah, M16? Três no total, tô de boa. É 556? É. Ah, então você tá com três, né. Tô, tô de boa, tô de boa. Ah, beleza. Qualquer coisa fala comigo que eu tenho mais bala aqui. Fechou, valeu, mano. Fala aí com essa capa aqui deitada no piedra aqui fica bem camufado, velho. Sim, pô. Bom jogo. Porra, essa capinha é muito maneiro, velho. A galera perguntar, hein? Não sabe. Não sabe. Não sabe como é que faz, hein? Fala, comprei lá na Black Market. É. Isso aí. Foi lá. Quentinho, fala. Quentinho lá na Black Market. Vamos espalhar essa notícia aí. Aí a gente fica lá só marcando. Vai virar um novo hype, hein? Lançamos a moda, será? Vai.